Olá Catarina, antes de mais, bem-vinda à equipa da Everest Poker. Obrigada. Como é que te sentes em relação a isso? Sinto-me muito bem, é um grande privilégio estar nesta equipa, foi um sonho de tornar de habilidade e agora é trabalhar. Como é que corraste o primeiro torneio com as cores da Everest? Ficou bem, saí há bocadinho, fiquei TM, mas é uma assim, ainda não fui um bocadinho mais além, que é sempre a expectativa, é chegar à final table e aos primeiros locais, mesmo assim, Tiago não está lá, é puxar por ele. Ainda bem, então o vemos no próximo torneio, bem-vinda mais uma vez. Obrigada.